Pequeno descuido e meses de treino por água abaixo. Após ser derrotado pelo atleta Oves Cipreux, por nocaute técnico, em uma luta que durou apenas 34 segundos. Maurício Shogun fala sobre a luta. É um muito ruim o sentimento e realmente o MMA é um esporte muito imprevisível. Eu estava abrindo a luta, quase vim sem luta alguns momentos antes. E levei um soco e caí. Então, realmente, é por isso que o MMA é um esporte que mais cresce, é um esporte muito imprevisível. Tudo pode mudar a qualquer momento. Mas o atleta Maurício Shogun quer esquecer essa derrota e focar em seu próximo objetivo, que é a 4ª edição do Tuf Brasil. Ele e Anderson Silva irão comandar o reality show. Estou muito feliz, que eu vou fazer o Tufuano, que é o nosso grande ícone do MMA. E, com certeza, para mim, é um sonho realizado fazer o Tufuano. Eis que surge mais uma polêmica. E, no final, será que ele irá aceitar lutar contra Anderson? Não sei, não pensei nisso ainda. Não evitou a luta com o Anderson, mas, é lógico, se você sugerir isso, eu aceitaria. Eu sou profissional, mas é uma coisa que eu não faço questão. Eu nunca disse que não lutaria com ele. Eu disse que não faço questão porque ele treinou comigo no começo já. Mas, se você quisesse que eu lutasse, eu lutaria. Eu não sei.